Hoje em dia, ficou agora Estamos de volta no Antenados na Gerais Estamos falando um pouco sobre o papel social da igreja Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta pra você Você acredita? Em setembro, agora dia 3, vai estrear em cinemas de todo o Brasil um filme cristão, e nós estamos aqui um pouco pra levantar essa bandeira da arte cristã pode ser na música, na televisão ou no cinema Olha, tem uma ótica bacana, eu quero que você assista um pouco do trailer, veja só É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador De um jeito ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não tô pedindo isso Tá comigo? Tô O que tá fazendo não é certo Quer morrer? Tô pronto E você? Diga-me que você é Deus Por favor, não volte Eu já ensino onde você vai Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia! Para o caminhão Alguém ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Dia 3 de setembro Nos cinemas de todo o Brasil Pra você ter mais informações Entre no site www.euacreditonacruz.com.br Lá eles vão colocar a relação de todos os cinemas Que vai estrear E se estiver na sua cidade Fala com o seu pastor Fala com o seu líder Fala Vamos fechar uma caravana Vamos ir pra lá É interessante quando nós começamos a A movimentar esse tipo de arte No meio cristão Porque isso abre portas pro futuro Você quer ir pro cinema E tem um monte de filme cristão A gente tem que fazer bombar esses iniciais E parece que a produção é muito boa Eu aconselho que você vá Com toda a sua família E toda a sua igreja pro cinema Agora deixa eu voltar pra cá Deixa eu dar um dado A gente tá falando um pouco sobre Jogar em cima da igreja institucional Quando às vezes a gente Deveria ter isso Como obrigação pessoal Talvez como igreja institucional A gente de fato não vê Mas quando Jesus fala de amor Fala do próximo Parece que ele joga Existe sim uma obrigação pessoal Na pessoa E vê uma pessoa que tá necessitada do lado E tentar ajudar Da maneira que ela precisar Mas deixa eu levantar um dado Que uma vez eu vi num debate No Rio de Janeiro Aqui eu tinha aberto Um pouco de um estudo Que tava mostrando Que se eu não me engano O estado com o maior número De crianças de rua Vivendo nas ruas É o Rio de Janeiro Com 5.091 5.091 5.091 5.091 5.100 Talvez Não sei se tem dados mais exatos Mas mais ou menos por aí São o número de crianças Morando nas ruas Eu acho que só no Rio de Janeiro No estado Deve ter umas 30.000 igrejas Por baixo Eu tiro isso No estado do Rio de Janeiro inteiro A gente tá falando que Se a gente pegasse aí 25% das igrejas Se cada uma adotasse No sentido de pegar uma família Pega esse garoto Leva pra dentro de casa Não tem pai Não tem mãe A gente em 10 minutos Resolveria o problema De crianças de rua No Rio de Janeiro Claro que Eu sei que isso é utopia É impossível A gente tem que entender Qual a condição dessas crianças Mas às vezes parece Que tá tão perto Como igreja de Cristo organizada Tão perto de acabar Com um monte de coisa Mas ao mesmo tempo tão longe Por que que Não poderia alguém ter uma ideia Não, vamos pegar Cinco mil igrejas Cinco mil pastores Cinco mil líderes aí Que pegam Cinco mil famílias De igrejas que pegam isso E eu não falo só ficar parado não Vai pra cima mesmo De prefeitura De tudo Olha, ajuda Dá um salário pra essa família Ajuda a sustentar essa criança A socializar essa criança Eu acho que a gente tem que ter Inteligência política também Nesse sentido Mas parece que é tão fácil Eu falar aqui Por que seria tão difícil Isso ter prática Eu acho que a questão É operacional Como operacionalizar isso Quem vai assumir Cada criança As pessoas são boas De ter ideias Na igreja eu sempre falo isso Às vezes o membro Vem até mim Levanta a mão aí Quem quer pegar Uma coisa de rua Todo mundo tem uma ideia Muito boa Mas quando a gente chama A pessoa A individualidade Da sua responsabilidade As pessoas correm As pessoas fogem As pessoas chegam Pastor Pastor Eu tenho uma ideia assim Mas eu falo E você vai participar Do projeto Não, pastor Eu não tenho tempo Hoje nós vivemos Um momento De individualidade As pessoas querem Muito entretenimento Não se tem tempo Para muita coisa hoje O dia tem 24 horas E não aumentou As 24 horas Só que as pessoas Já tem que ter tempo Para entretenimento Para rede social Nós gastamos muito mais tempo Em rede social Do que com família E a questão Da individualidade Jesus ele deixa Isso bem claro Na parábola Do bom samaritano Ele deixa aquilo ali Assim Passou o sacerdote E o texto diz Que ele passou ao lado Ou seja Não é problema meu Não é isso Aquele que prega Aquele que Traz a palavra Mas ele passou ao lado Passou o levita Trazendo para o dia de hoje Aquele que é ministro De louvor Aquele que canta Faz a igreja chorar E quando viu O cara caído Passou ao lado E aí veio O bom samaritano Ele foi lá Cuidou A bíblia diz Que ele tratou A ferida com azeite Azeite representa O Espírito Santo Ele trouxe o Espírito Santo Sobre aquela pessoa Ele trouxe o vinho O vinho representa A alegria A restauração E ele também passou Na ferida dele o vinho E eu costumo dizer Que cada cristão Precisa ser um agente social Eu acho que A maior identificação nossa Dentro de uma profissão É de um agente social Por quê? Quem é aquele agente social? É aquela pessoa Que você não conhece Mas quando você vai conversar com ela Parece que ela é da sua família Porque ela tem um dom De se preocupar Com a sua problemática E eu digo assim Cada cristão Tem que ser um agente social Para aquele indivíduo Para aquele vizinho Para aquele parente Que está nas drogas Individualmente Nós precisamos agir Mas nós queremos Mas nós queremos Mensurar isso De uma forma Institucional E quando a instituição Às vezes não consegue Operacionalizar isso Não consegue trazer Indivíduos Para tratar de indivíduos Como Barnabé Tratou de Paulo Barnabé cuidou de Paulo Até que Paulo Pudesse andar sozinho É aquilo que o pastor Luiz Falou muito bem Falta aquela irmã Simples Sem teologia Sem nenhum conhecimento Catedrático Mas cheia do poder de Deus Que ensinou a ele As coisas espirituais Então nós temos Muitas ideias Agora cada cristão Precisa ser um agente social Precisa cuidar Poxa na escola Poxa na escola Poxa eu gosto de estar De lado daquela menina Que aquela menina Tem uma palavra de bênção Ela tem uma palavra de força Eu gosto de estar lá Com o pastor Carlos Porque o pastor Carlos Ele é agente municipal Mas ele é um cara Que tem uma palavra de força Ele tem uma palavra de ânimo Porque as vezes as pessoas Não tem fome de comida De bebida não Elas tem fome de amor Elas tem fome Às vezes de uma palavra Pastor Esse filme Esse filme Deus não está morto Fala ali sobre a iniciativa De um simples universitário O poder da iniciativa Daquele rapaz O que causou aquilo tudo Eu por exemplo Quando me converti Eu converti Fugindo da polícia Eu me lembro Que eu estava Na escola dominical Eu tinha coisa de Três semanas Ou duas semanas Convertido Eu durinho Dentro da igreja Casado com o filho Aí eu duro Não tinha nada E a escola dominical Na escola dominical Na escola de Deus Termina meio dia E aí eu A minha igreja Era em Bangu Assembleia de Deus Bangu Avenida Santa Cruz 13411 Pastor Hades Pereira do Santo Hoje está no Senhor E acabou o culto Eu não tinha nada Como é que eu vou Para casa agora Comer Dar comida Para as crianças Daquele desespero E tal E chegou uma irmãzinha Nunca me esqueço Vendedora de doce Ela chegou do meu lado Falou assim Irmão Deus mandou Colocar isso aqui Aí me deu Cara Dez reais Mas na época Dez reais Eu comprava um frango assado Com aquelas dez reais Eu comprei um frango assado Fui para casa amarradão Chega ser vergonhoso Um cara que movimentou Um milhão de dólares Em cada viagem Falar um negócio desse Mas é lindo você Reconhecer Deus Nessas pequenas coisas Como ele estava falando Foi o bom samaritano O importante Você estava falando aí Do bom samaritano Vendo esses detalhes Meu Deus Que coisa linda Você tem que estar Muito sabe Aberto Para essas coisas Só um grande Importante Que o bom samaritano Ele estava passando De viagem Ele tinha uma responsabilidade Ele abriu mão Da trajetória dele Ele abriu mão Da viagem dele Para cuidar de alguém Esse que é o problema André Ninguém quer abrir mão Do lazer Ninguém quer abrir mão Do prazer Para fazer a obra Eu acho que até Quebrou um pouco A minha cara Quebrou um pouco A minha cara Porque eu acho Que você respondeu Que nem Jesus Jesus gostava de fazer isso Alguém fazia uma pergunta Ele respondia a pergunta Com outra pergunta Então é para você Que às vezes liga E reclama de igreja Pô se as igrejas se unissem Se cada igreja pegasse Uma acabava coisa A pergunta que faz Então faz o seguinte Começa por você Você reclama Pega Vai para a rua E para alguém Mas só que nisso aí Também tem um sujeito oculto Isso aí Você falou de 5.091 crianças É o dado Crianças na rua Aí eu te pergunto Se a igreja evangélica Não estivesse atuando hoje Seriam quantas? Eita Não tem que referenciar Entendi Então assim Porque já tem um monte A gente tem meio copo d'água Só estão vendo a parte vazia E a parte cheia E o que a igreja tem feito O maior agente de transformação social É a igreja Se tem 5.000 É porque a igreja Se não tem 50.000 É por causa da igreja É por causa da igreja E quando a gente parte Para o individual André Perfeito Quando a gente fala da instituição Aquilo que eu coloquei Que a instituição não pode espiritualizar tudo A pessoa tem que entender Que o perdão não anula a consequência E tudo mais Amém Mas quando você vai para o individual E aí você vem para amar o próximo Como a ti mesmo Aí você começa a mudar a história Porque aí você tem que se colocar No lugar do outro O que é amar o próximo Como a ti mesmo É você se colocar no lugar do outro É você entender Que o outro não pode estar passando O que ele passa Aí você se coloca no lugar dele Se você vai se colocar no lugar dele Você não vai Você não vai aceitar Que aquela pessoa passe fome Passe frio Passe adversidade Por quê? Porque você não gostaria Que aquilo fosse com você Isso é amar Entendeu? É você estar sempre pronto Para se colocar no lugar do outro Aí sim Aí a igreja é individual Eu sou a igreja Eu tenho que ter esse sentimento em mim Eu tenho que entender isso Porque Jesus fez isso Se colocou no lugar do outro Jesus se colocou no meu lugar No nosso lugar No lugar da humanidade Aquele lugar não era dele Aquele lugar é do homem Da humanidade Do pecador E ele carregou uma cruz Que não era dele Nada era dele Mas ele veio e fez Então nós temos Tê-lo como exemplo E fazer isso No individual Exatamente Aí tudo bem Aí sim Não é tão fácil isso Não é Na prática Assim Deus quando se colocou Por a mão no nosso lugar Ele morreu Se eu falo isso para uma pessoa Eu não Não vou me colocar No lugar do outro Para morrer Porque hoje De fato Existe uma desconfiança Muito grande Na violência Do tipo de sociedade Que a gente vive Eu imagino Eu já vi fóruns De conversas dessas De resgate de crianças De famílias Da própria igreja Uma vez que eu participei De um fórum de cidadania Muito bonito até o trabalho Mas um pessoal falou Olha Eu até gostaria de fazer isso Mas que tipo de pessoa Às vezes Vou estar botando Para dentro de casa Será que não Hoje a nossa desconfiança Ela supera um pouco Nosso sentimento De amor ao próximo E eu não culpo Às vezes algumas pessoas Porque está meio doido O negócio Como é que você consegue Então trabalhar isso Individualmente Na igreja Enfim Aquela irmãzinha Não Tudo bem Mas a irmãzinha Botou dentro de casa Se ela conhecesse teu histórico Será que ela colocaria? Ela conhecia Meu Deus do céu Nem sei Vamos para o rápido break Não, pois é Mas será que todas as pessoas Conheciam E se conheci e não colocasse Não te amam Também não é assim Não é tão fácil A gente entender um pouco Essa questão social A nível individual Só para falar Dessa irmã O lindo disso tudo Que essa irmã morava Num lugar em paciência Fundo da casera Era de Desova Ela tinha um cabelo Todo durinho Simples Humilde Não tinha nada Atendia centenas de pessoas Sofrimento mesmo Ela, irmão Abraão E tal E sabe o que aconteceu Com essa irmã? Ela pedia para todo mundo Orar por ela E tal Um dia ela foi atender Uma bacana Uma granfina Na Barra da Tijuca Chegou lá A irmã não estava E ela bateu Com a cara na porta Ela foi para a praia Que eu estava acostumada A ver o mar Ficou lá viajando Vendo o mar E de repente Ela foi visitada Pela presença de Deus Começou a falar em mistério Ela não sabia Ela estava simplesmente Sentada num carro Onde dentro do carro Estava o presidente Da Sony Music Do Brasil E ela começou a ser usada Por Deus De mistério Dando um recado Para o presidente da Sony Dentro do carro O homem levou ela para o Japão Hoje ela está com apartamento próprio Estava morando Sabe Em Campo Grande Carro próprio O negão marido dela lá Estava tremendo Topic Diesel Entendeu Então tem essas coisas Existe entendeu Uma recompensa Eu não tenho que fazer Preocupado com a recompensa Mas Deus Ele abençoa Eu por exemplo Cem vezes mais Cem vezes mais Eu não tenho que fazer isso Por isso Eu tenho que fazer simplesmente Por uma obrigação Ele abençoou Por uma obrigação Acabou Vamos para o rápido break Vamos falar um pouco sobre isso mesmo O que que deu Pelo social A igreja desempenha Eu já acredito Eu acho que muito que a igreja No Brasil vive hoje Embora tenha aí Um contrapeso A maré voltando Mas muito Da prosperidade Das vitórias É recompensa mesmo de Deus De tudo que ela faz E eu corroboro Que o pastor Cisney André Fala onde cita De número de igreja Meu irmão Se não fosse a igreja Está muito pior Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Para o último bloco Não sai daí Um antenado Volta já Jesus Aleluia Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau